Fala, galera! Multidios por new! Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Oi, Noilin! Oi! E aí, qual é? Qual é a boa? A boa? Qual é a boa? Não sei, meu. Gente, é o seguinte, eu tô aqui com o meu amigo Noilon e eu já quero fazer um desafio no começo do vídeo, que vai ser o seguinte, você tem que deixar o like, se inscrever no canal antes do Noilon fazer uma dança, tá bom? Ele vai dançar pra gente. Então, antes dele dançar, você tem que deixar o like e se inscrever aí embaixo, beleza? Eu conto com o apoio de vocês. E se você já faz parte da multidão, deixa um hashtag aí embaixo, sou da multidão ou multidão, qualquer coisa do tipo. Se você tiver alguma ideia de vídeo pra gente gravar também, comenta ideias aí e é isso. Vamos que vamos, Noilin, pro desafio. Vamos ver se a galera consegue se inscrever no canal e deixar o like. Deixa eu ver o que eu vou fazer, deixa eu ver, eu não sei qual dança, se eu pensar aqui, peraí. Tô pensando, calma. Ah, já sei essa, ó. Não, cadê? Essa aqui, ó. É! Essa aqui é fácil, essa aqui é fácil. É, isso daí é fácil mesmo, acho que eu até... Eu não sei fazer essa. Deixa eu ver. Não sei fazer nenhuma dança, eu sou ruim. Ah, eu sei sim, essa aqui, ó. Gente, mas e aí? Vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, comentem embaixo pra saber. Noilin! Oi! É o seguinte, hoje o desafio é bem diferente das coisas que a gente já fez aqui no canal. Quer dizer, não tão diferente assim, mas vai ser diferente. Primeiro, a gente vai ter que nos primeiros cinco minutinhos, seis minutinhos, sete minutinhos de vídeo, a gente vai construir uma base secreta, tá? Tu vai construir a base secreta de diamante e eu vou construir a base de minério secreto. O que significa isso? A gente só pode usar o bloco de minério secreto e de diamante, tá? Não pode usar nenhum outro. Ah, tá bom. E aí, no final desse negócio, a gente vai colocar dentro da base um monte de creeper, tá? E a gente vai ver qual base... É, e aí a gente vai ficar dentro dessa base no survival e a gente vai ver qual que sobrevive mais, digamos assim. Entendeu? Ah, tá bom. Aham. Ah, então beleza, Noilin. Então, ó, boa sorte. Você vai aí pro seu lado, vou ficar nesse. E vamos ver quem vai vencer esses... Na verdade, assim, não é quem vai vencer, né? Eu acho que é mais qual minério que vai ser o vencedor, porque o diamante é muito resistente, né, também. É. É. Vamos ver qual que vai ser mais legal, de fato. Exato. E comentem já aí embaixo, gente, qual minério vocês acham que vai vencer, se é o minério secreto ou se é o minério de diamante, beleza? Comentem aí embaixo. E... Enfim, é isso. Vamos que vamos. Precisa decorar a base? Ahn... Não, não sei. É... Na verdade, acho que não. Acho que não. Foco em fazer um negócio mais protegido possível. É... Lógico que a gente tem que acertar mais ou menos o tamanho. Não pode ser muito grande também, porque senão vai ficar injusto se alguém fizer um lado que o outro, né? É verdade. Vamos fazer pequenininho. É. O que dá pra fazer é algumas armadilhas, eu acho, né? Pra ficar mais da hora. Tá, eu vou fazer isso do lado de fora, então. É, não. Porque, tipo, a gente vai colocar dentro, né? Os creepers. Verdade. Então, tem que ver se vai... Calma aí. Deixa eu colocar aqui os blocos. E deixa eu ver aqui qual que é o bloco. Eu vou dar uma barba... É... Assim. Aí, dois pontos. Aí, eu coloco... É... A gente sobe com as caras de diamantinho. É isso? Foi? Beleza. Boa, boa. Foi. Ok, ok. Isso é legal. Ficou top. Só aqui embaixo que eu não gostei desse bloco que eu vou trocar. Vai ser esse daqui, ó. Quer ver? Assim. Beleza. Boa, boa, boa. É... Agora, como que a gente vai fazer pra deixar essa base segura contra os creepers? Deixa eu pensar. Deixa eu primeiro pegar um frame aqui pra... Ah, eu já sei o que eu posso fazer pra ficar seguro contra os creepers. Ahn. Mas eu não posso falar. Ah, tá, né? É lógico que não. Não, pera. Não sei. Agora, não sei. É, eu não sei também porque, tipo, a gente vai colocar os creepers dentro e a gente vai ter que, com a armadura do nosso minério, a gente vai ter que se defender, entendeu? Verdade. Então, vamos ver. Ai, que estranho. Calma aí. Vai, 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 vai. Beleza. Agora, aqui, eu vou colocar daqui até aqui embaixo esse cara. E daqui até aqui esse cara. Beleza. Boa, boa, boa. Tá. É... Agora, aqui... É, então, Noelinho, como é que vai funcionar? Vai ser isso aí. Tu pode colocar dentro dessa base tudo que tu vai precisar na hora de lutar contra os creepers. Só que só podem ser itens de diamante, né? Então, tipo... Entendeu? Então, a gente vai lutar contra os creepers? É, a gente vai ficar dentro da base enquanto os creepers entram. E a gente vai ter que se defender, matar ele e tudo mais. E por que a gente não acende os creepers? Isso é mó divertido. Ahn. É, não. Então, a outra pessoa pode estar acendendo enquanto a gente tá, tipo, tentando se defender, tá ligado? Tá bom. Tá, então, vamos que vamos, ó. Eu acho que a gente tem que definir, tipo, sei lá, 20 creepers ou coisa do tipo, entendeu? Aí a pessoa vai colocando e a outra tem que meio que lutar. Tu pode pegar todos os itens que são de diamante. Ahn. Tá bom. Inclusive, tem um arco que chama Diamond Spectrate Bow. Verdade. O arco de diamante é mó forte. É, é um arco de diamante. Então, eu vou pegar só os melhores itens aqui também de Spectrate. É, e vou pegar a armadura de Spectrate, né, porque é o que tem aqui. Tu pode encantar, tá bom, Noil? Na tua armadura de diamante, não tem problema nenhum. O importante é tu ficar equipado. Aham. Hum, beleza. Isso, mano, eu acho que esse daqui é legal, quer ver, ó. Esse é aquele que tu... Ah, esse é bom, esse é bom. Meu Deus, eu vi uma explosão aqui mesmo. É, Noilin, tá achando o quê? Meu Deus, eu tô com medo, sim. Eu também tô com medo. Ó, vamos colocar esse negócio aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse cara... É, depois que a gente tirar do criativo aí vai ser... A gente só vai poder usar o que tá aqui, tá ligado? É. A única coisa diferente dos binários que eu vou colocar é comida, caso precise, mas o resto não pode. Então, é só item de diamante, só item de Spectrate. Tá. Mas os teus itens podem ser encantados, os meus não. Então, né. Eu vou pegar um desse. Vou colocar... Vai que precisa disso, eu não sei se vai precisar, mas eu vou pegar. E aí, o que que tá explodindo? Isso aqui pode... Mano, isso aqui pode ser muito útil, na real. Meu Deus! É você que tá fazendo essa explosão? Essa explosão? Não. Mute! Tô com medo. O quê? Mute! Para! Mano, eu não tô fazendo nada. Para! É sério, eu tô com medo. Mas eu não tô fazendo nada, é sério. Você promete? Juro por tudo. Por quê? O que que você tá ouvindo? Um barulho, tipo... Deixa eu ver. Ah! O que que é isso nas minhas costas? Tira de mim! O que que é isso, Noilão? Tira! Mas eu não consigo tirar. Eita! Ai, que 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 é isso? Tira! Ah, meu Deus! Tá, né? Que louco, Noilinho! Era esse barulho, eu tomei um susto. Nossa, eu levei um susto também. Ou, é... Mas eu acho que eu tô pronta, eu não tenho mais nada pra pôr aqui, não. Eu também tô quase pronta. Rapidinho. Eu só falta um... Tá, fechou. Deixa eu só... Eu vou pegar mais uma coisa aqui, é de Spectrate também, né? Que pode me ajudar, isso aqui. E depois, quando eu estiver no criativo, vai ser basicamente isso que eu vou precisar. Eu acho nada demais. Beleza! Aí, agora o que eu vou pegar? Vou pegar aqui os ovos de Creeper. Então, a gente vai pegar 20 ovos. 20 eu acho que é pouco, né? 30 Creeper, será que é bom? Ou 30 é muito? Não sei, 30 é bastante, né? Aham, eu acho que é muito. Tá, eu vou pegar 20. Vou pegar 20 Creeper, então. Aí eu vou colocar 20 Creeper aqui, no caso que tu vai ter que spawnar pra mim. E depois 20 Creeper eu que vou spawnar pra ti. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui um baúzinho. Sim, rapaz. Com 20 aqui e 20 aqui, ó. Beleza. Opa. Ah, não! Calma aí. Aí, foi, foi, foi. Tá, Norinha, é só tu vir. Aí eu vou pegar, eu vou colocar uma Badge Rock aqui no meio da minha base, só pra eu conseguir spawnar aqui, caso precise, que vai ser o último. Também, vou colocar. Porque, né, a gente tem que tentar se defender, mas se não der, a gente tem que estar pronto também. Beleza, boa. Foi, foi, Norinha, deu pronto. Tô a tomar minha água aqui. Tá, água do like. É uma base inteirinha de Minas Secreta, ó lá. Ó, todinha de Minas Secreta. No final, a gente vai ver qual ficou menos destruída. Enfim, deixa eu dar Game Mode Zero. Norinha, pode vir aqui e colocar os Creepers dentro da minha base. Eu vou me equipar, então, aqui já. Tô indo. Tá, eu vou pegar aqui todos os meus itens que eu separei pra esse negócio. Deixa eu colocar esse cara aqui, esse cara aqui, ok. Assim. Calma aí. E aí, tu pode pôr eles ali em cima, ó. Porque daí eles vão vir descendo, entendeu? Tá bom. Tá, então, vai colocando. Tipo, pode colocar tudo de uma vez. Eu acho mais fácil colocar. Quer dizer, acho melhor colocar tudo de uma vez, que é melhor pra ti, né? Tipo, porque... Não, eu vou colocar um ejetor e vou fazer eles ficarem saindo. Ah, pode ser. É uma boa ideia, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Tomara que eles me vejam aqui embaixo, né? Será que esse aqui spawna ele? Sai de perto, Mucci, sai de perto. Calma, calma. Faz assim. Meu Deus, que barulho. Coloca aqui. Coloca mais pra cá. Aí, boa. Agora sim. Tá, pera. Deixa eu colocar um Creeper aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Ah, beleza, beleza. Ele spawna assim. Tá, só tem que colocar no... Só que você tem que, tipo, clicar várias vezes, né? Não, é só fazer assim. Pera aí, fiz errado. Ah, eu acho que eu sou ruim nisso. Pera, pera. É assim, assim. Assim, assim, assim. Aí você faz assim, assim. Aí você liga. Aí você liga. E aí, vai, vou colocar, hein? Tá, tá, tá. Tô descendo. Vamos ver se a base de minério secreto vai resistir. E eu usei itens também, né? Então vai. Um, dois, três e... Vai, Creeper. Isso aqui. É. Isso aqui deu ruim, né? Quer que eu mude aqui, ó? Pronto. Eu coloquei no... Eu vou colocar no edifício. Pronto. Mude, você já tá indo. Ai, 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 ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Foi até Creeper Bebezinho. Galera, vai pra lá. Todo mundo lá pra dentro aqui. Ai, 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 ai. Calma. Eles não podem fugir. Calma. Beleza? Não, tá tranquilo por enquanto. Ai, 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 ai. Meu Deus. Calma. Calma. Caraca! Eles tão fugindo. Eles tão fugindo. Nossa, esse negócio eu não posso colocar, porque senão ele explode o meu. Meu Deus. Não. Meu Deus. Não, 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 não. Deu ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Meu Deus, não. Tem mais um chegando. Tá de perto. Ufa. Já esforçou 20? Foi. Foram 20. É, só que eles não saíram, não? Não. Os que saíram explodiram aqui fora, né, meu? Meu Deus, mano. Tu viu isso? Bom, aqui dentro eu consegui proteger, mas tipo, olha isso. Aqui acabou. E aqui fora tá horrível, velho. Bom, tá. Minha vez agora. Vai. Quero só ver como é que vai ser o teu resultado. Se tu vai conseguir proteger ou não. Ih, rapaz. Eu quero só ver. Calma, a gente pega aqui os 20. E bora. Cadê a tua base, Noilin? Tá aqui na frente, ó. Ah, só que tu não colocou a escada, né? Como é que vai descer os pijos? Pera, cadê? Tá aqui, ó. Ah, mas pode colocar direto lá embaixo. Ah, então tá bom. Eu fiz o sistema pra eles... Pra eu matar todo mundo. Que isso? Ah, então tu... Ah, bonito demais, né? Isso vale? O quê? Isso não vale. Tá, mas pera. E tu não tem nada pra se equipar dentro da sua base? Tronto-se já? Tá comigo aqui, ó. Ah, então tá. Tá bom. Tá, tô pronto. Mas dá pra tirar isso aqui também. Tá bom. Então eu vou spawnar eles aqui. Tá pronto? Tô pronto. Então fechou. Calma aí. Deixa eu colocar esse aqui pra ficar bonitinho. Tomara que dê certo, meu Deus do céu. Se não der certo, já era. Calma aí, que eu acho que eu também sou meio ruinzinha desse negócio. Ah, aqui tem que colocar mais de sony. É, coloca aí. Ai, meu Deus. Ah, tem que deixar acesa, né? Tá. Tá pronto, Noyla? Eu pronto. Tá, então fechou. Então vamos que vamos. Se ele falou que tá pronto, é porque é hora de colocar todos os queijos aqui. Boa sorte, Noyla. Vem, creeperzinho do meu coração. Por que ele não tá spawnando, Noyla? Eu não vou chegar aí perto pra ver, não. Oxi. Como assim? Ai, 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 ai. Não, deu errado, deu errado. Muito, deu errado, muito, deu errado. Ele não tá spawnando, então eu vou spawnar ele. Tá, vai. Jesus, Jesus, Jesus. Cai lá, porra, caiu. Vem, vem, besta, vem, besta, vem, besta. Não, é porque eles vêm pulando. Alí, brilho, brilho. Esse bloco é ruim, esse bloco é ruim. Sai, todo mundo, sai. Não, sai. Não. Sai, seu chato. Tá destruindo tudo. Seu chato. Não voltei. Deu errado o meu plano. Eu acho que acabou, eu não sei. Vou botar mais dois. Não, não, não. Vem, vem, besta, vem, besta. Não! Por que ele tá explodindo ainda? Vem cá, vem cá, vem cá. Se você for mesmo creeper, vem, vem. Não gostei. Meu plano parece que é tão bom. Eu acho que valeria mais a pena de ter investido teu tempo em cantar tua espada com o Sharpe nesse cinco, porque ia ficar muito forte se nenhuma espadada ia matar todos. É verdade. Uma arapuca. É, eu tentei fazer uma arapuca. Uma armadilha. Não é lindo, não, mas valeu, valeu, valeu. A gente pode fazer isso também com itens de madeira, com itens de pedra, enfim, todos os itens que vocês quiserem, fazer base secreta de madeira, de pedra, pra ver qual que a gente consegue, tipo, né, deter mais os Creepers, fazer mais as coisas. Então, é basicamente isso, gente. Eu espero que tenham gostado desse novo estilo de vídeo aqui, base secreta contra os Creepers. e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, beleza? Pra gente continuar fazendo esses vídeos aqui. Se vocês curtiram esse formato, é só comentar aí embaixo outras ideias pra gente fazer, beleza? E é isso. Um beijão, sempre bem multi. Falou, galera. E tchau. E tchau. E aí 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 Obrigado.